Música Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Salmos 90, verso 1 Não se consegue deter uma águia na floresta. Pode-se ajuntar ao seu redor um coro, dos melhores pássaros. Pode-se dar a ela um poleiro no melhor pinheiro. Pode-se encarregar mensageiros alados de lhe levar as melhores guloseimas, mas ela tudo rejeitará. Abrindo suas asas soberbas e com os olhos no pico alpino, elevar-se-á para seus próprios átrios ancestrais. Em meio à fortaleza das rochas e à música silvestre das tempestades e das quedas d'água. A alma humana, em seu voo de águia, não descansará a não ser na rocha eterna. Seus átrios ancestrais são os átrios do céu. Sua fortaleza de rochas são os atributos de Deus. A extensão de seu voo majestoso é a eternidade. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Salmo 90, verso 1, por Macduff. Trecho tirado do livro Pensamentos para a Hora Tranquila Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL